E vamos louvar o Seu nosso Deus. Tua luz acendeu meu coração, eu vou de mim, meio a escuridão, Tua presença, Tua fidelidade e graça, amor, me levantaram. E deram forças, eu prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores meu Senhor, o Teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o Teu Espírito me consolará. Se não pretendo do meu ser, que no universo é o Teu poder, esse aqui, dependo de Ti. Preciso de Ti, preciso de Ti. A Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, Tua presença, Tua fidelidade e graça, amor, me levantaram. E deram forças, eu prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores meu Senhor, o Teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o Teu Espírito me consolará. Na fraqueza do Teu Espírito me consolará. Na fraqueza do Teu ser, que no universo é o Teu poder, este aqui, pergunto de Ti, preciso de Ti. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Se nós estamos aqui hoje, foi porque o Senhor achou graça em nós. O Senhor nos ama, e nós também Te amamos, e nós dizemos sim ao Teu chamado. Nós Te amamos, Senhor. Vamos ficar de pé pra cantar e declarar ao Senhor que toda glória e toda honra pertence a Ele. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a Ti. Toda honra, todo louvor entrego a Ti. Por que sem Ti, por que sem Ti não estarei aqui? Toda glória, toda vitória eu sei pertence a Ti. Toda honra, todo louvor entrego a Ti. Toda honra, todo louvor entrego a Ti. Por que sem Ti não estaria aqui? Toda honra, toda glória, toda glória, toda glória, toda vitória eu sei pertence a Ti. Toda honra, todo louvor entrego a Ti. Toda honra, todo louvor entrego a Ti. Toda glória, toda glória, toda glória, toda glória eu sei pertence a Ti. Toda honra, toda glória, toda glória, toda glória, toda glória eu sei pertence a Ti. Venho contigo, onde quer que fores meu Senhor No Teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar O Teu Espírito me consolará Se na fraqueza do meu ser, vai e presta o Teu poder Mesmo aqui, dependo de Ti, ansito de Ti Venho contigo, onde quer que fores meu Senhor No Teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar O Teu Espírito me consolará Se na fraqueza do meu ser, vai e presta o Seu poder Eis que aqui, eis que aqui, eis que aqui O meu ser, Senhor Eis que aqui, declare em Ti Entregue pro Senhor esta cruzada de Ti Eis que aqui, diga que você se rende a Ele Levante suas mãos e declare, eis que aqui 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 Amém Aleluia, Jesus